E projetos de paisagismo, como eu cobro projetos de paisagismo hoje? Eu cobro por mensalidade também. Então, o que eu vejo muito, na verdade eu só conheço paisagens que estão fazendo isso, eu não vejo paisagens que estão cobrando mensalidade, ele cobra projeto. Isso se o cliente paga, porque depois que eu iniciei as postagens no Instagram, eu recebi algumas pessoas dizendo, ai, eu não consigo fazer o meu cliente pagar. Eu entrego o projeto e ele simplesmente, ele não paga, ele não se compromete comigo. E eu consigo tirar mensalidade do meu cliente, olha que diferença. Mas isso que é o que eu falo? É o valor que eu dou para o cliente, é o valor que eu dou a mim e o meu trabalho. E, meu, se o cliente não paga, eu não dou, eu não dou o projeto. É simples assim. Eu não começo um projeto, inclusive, sem a pessoa ter assinado um documento. Olha, a minha proposta é fazer. E todos eles, porque todo mundo tem uma pasta com esse documento dentro, que é o primeiro documento que entra, a proposta de projeto. A minha proposta é fazer isso para você. É colocar uma plantinha num vaso ali naquele canto. Então, eu vou colocar um vaso ali naquele canto. E a pessoa assina, entendeu? Aí ela me cobra. Por quê? Porque eu não estudo. Eu tenho que estudar a planta que vem no vaso, eu tenho que estudar o vaso, eu tenho que estudar o ambiente com relação à luz, com relação à iluminação natural, ventilação natural, um monte de detalhe. Então, não tem como projetar isso de graça. E eu falo para a pessoa, na verdade, talvez eu vendo o quê? Eu vendo a mentalidade da alteração, que eu digo para ela. Esse ambiente, ele tem que ficar adequado e perfeito para você. Então, eu vou ficar com você até isso acontecer. Pode ser um mês, pode ser dois meses, pode ser três meses. Aí eu coloco no acordo, no primeiro contato, eu digo a ela, eu acho que a gente pode achar um rumo aqui para esse ambiente seu em uns três meses. Se fica comigo em três meses, eu vou te cobrar uma mensalidade. A mensalidade mínima que eu cobro aqui é 377 reais, a menor mensalidade. E eles pagam, eu e eles pagam. E eles sentam aqui, eu tenho um roteiro, qual que é o roteiro? O primeiro contato é o quê? Eu conheci o lugar que ela tem, conheci o espaço. O segundo lugar, a segunda coisa, eu faço a proposta no computador, imprimo para ela assinar, ela assina, fechou. Aí ela volta aqui, ou eu vou até a casa dela. Por quê? Porque aí eu faço a pesquisa do briefing com ela aqui e falo, olha, olha, o seu espaço tem esse detalhe aqui, o que você pensa em relação a isso? Ah, eu não gosto disso. Ah, eu gosto disso. Ah, vamos entrar no Pinterest, então, para a gente ver? Olha, ele tem umas imagens, o que você acha disso aqui? Essa pérgula eu gostei, não, isso aqui eu não quero. Você quer cobrir? Não, eu não quero cobrir. O que ele quer? Tá. Aí vai para a segunda parte, o que é a terceira parte, né? Porque a primeira é aquela da assinatura, aquela etapa de eu conhecer o lugar e depois é a assinatura, aí depois é o briefing, aí depois é eu começar o projeto, que pode ser um desenho à mão, rabisco, para eu sentar com ela de novo e saber se esse é o rumo, se eu estou no rumo certo. Depois disso, aí eu parto para a imagem 3D, coloco, digitalizo o ambiente ali no computador, coloco aquilo ali, tiro as imagens do local, né? E coloco aquilo perfeito. Então, a pessoa vê, o que o cliente vê? A imagem da casa e o 3D. Então, tem que estar, os dois tem que estar lindos, iguais, filhos, juntos. E aí, vamos começar a mexer no 3D. Até a pessoa falar, é isso exatamente que eu quero. Aí eu orço, trabalhei também já com três orçamentos. O que é três orçamentos? Nesse projeto que você está vendo aqui, vamos orçar no X, no Y e no Z. Qual for o mais em conta, qual tiver uma qualidade melhor, qual for, enfim. Aí é a pessoa que coloca, que determina. O cliente adora saber que é ele quem está decidindo as coisas. Eu gosto de falar assim, pensar, né? Que o cliente é o prefeitinho. Por quê? Porque é ele que vai determinar tudo. Então, ele vai determinar se o 3D dele é isso aqui. Por isso que eu falo de alteração. Não é isso aqui, vamos jogar isso lá. Vamos deixar lá. Vamos fazer outro então. Tem que ficar do gosto. Então, é essas etapas que eu preciso da mensalidade. Porque eu não posso fazer um projeto aqui e ele me pagou. Poxa, aí é... Então, isso é um acordo de contrato. Depois que está resolvido aqui no 3D, eu jogo no Lúmio. Na verdade, já está no Lúmio, porque o Lúmio é a imagem fotorrealista. Só que o que eu faço depois? A pessoa caminhar pelo jardim dela. Isso eu faço no projeto de arquitetura também. A pessoa caminha. Então, um Lúmio, que é um vídeo, ele caminha real, assim. Ele está andando dentro da casa dele, tudo. Tem tudo perfeito. A árvore se mexe, assim, quando ele passa. Com o vento, entendeu? Então, é muito real. Estão vendo isso. Por isso que o projeto não é barato. Não é que não é barato. Eu acho barato. Eu acho muito barato. 3,77 reais é uma mensalidade. Já consegui cobrar 1.050 de mensalidade de projeto de paisagismo. E a pessoa ficou aqui... Eu acho que 3 ou 4 meses. E foi o curso do jardim dela. Que era um jardim zen. Então, foi um jardim de pedras, né? Minimalista. Pedras. Não teve grama. Umas pedras maiores. Umas plantas bolas, assim. 5 números áureos eu utilizei. Alturas áureas também. Localização áurea também. Distanciamento áureo. Do áureo naquele jardim. E a pessoa me pagou um valor de 1.050 reais a mensalidade. E ela ficou aqui, acho que foi 4 meses. Depois do... Que foi aquela cliente que eu te disse que era da arquitetura. Então, ela fez a casa. Depois ela fez o interior. Ela fez a casa. Depois ela recontratou o projeto. Que ela queria que ficasse mesmo daquele jeitinho que ela queria lá. Quando eu prometi pra ela, olha. Que isso tem que ver com o que você deseja. E eu estimulo isso o tempo todo na pessoa. Olha, tem que ser do jeito que você quer. Você tá gostando? Tá satisfeito? Se você não tiver satisfeito, a gente começa de novo. Eu sempre falo isso. Por quê? Pra mim é vantajoso por quê? Pode ser um mês a mais nessa. Outro é um ano a mais. Como foi que ela tem gente aqui desde 2017. Outro é um ano a mais. Outro é um ano a mais. Outro é um ano a mais. Obrigado.